Pensando bem Da notícia que ela transfera Que ela tá linda como um passarinho Para poder ficar contigo Bem de alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei perto Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu enriquei Se engrave Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá esperando Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde é que eu enriquei Se engravar Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha É sucesso Ei, Aldair Como a culpa é minha Ei, Aldair É show É nóis Foi do meu pai Que me fez assim Desmantelado E raparierim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado E raparierim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Aonde eu chego É só a sede Doitinho No meio da putaria Playboyzinho Que estourou Aonde eu chego É só gostar Do meu lado Sou playboyzinho A famada Aonde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Sou conhecido Como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutor Sou conhecido Como raparierim Vai É estouro rapaz Real daí Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado E raparierim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado E raparierim A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Aonde eu chego É só a sede Doite e dia No meio da putaria Playboyzinho Estourou Aonde eu chego É só gostar Do lado Sou playboyzinho A flamada Aonde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Sou conhecido Como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Alô pra mim Chegou o doutor Sim Sou conhecido Como rapariguerinho Vai Música Ela tentou, vestiu uma roupa parecida tentou O mesmo corte de caminhão tentou, hoje contaram de ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra te explicar na distância do quase, é tipo ir de volta até Martim Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Sucesso Ela tentou, vestiu uma roupa parecida tentou O mesmo corte de caminhão tentou, hoje contaram de ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra te explicar na distância do quase, é tipo ir de volta até Martim Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma nem a outra dele Aldair, com você Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, rico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Sucesso Tudo aí, Playboy Abriu o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Para você Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldaê apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Eu te agarrei novinha, novinha, novinha Comigo Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldaê apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Eu te agarrei novinha, novinha, novinha Música Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde é que eu errei? Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Então nunca te trair Cala a boca Pois estava aqui E quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Que te confiei Mas onde é que eu errei? Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Ei, Aldair! Aoipa, fora! Ah, ah! Ah, co! Ah, co! Ah, co! Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui, essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Mano, 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 vinha da favela, o ritmo é ser aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrou, só quebrou, só quebrou Vem pra favela, fica doidinha Então vem, senta no lugar Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrou, só quebrou, só quebrou Vem pra favela, fica doidinha Então vem, senta no lugar Diabo, caba, reinha da carrala É um mó de cachorro, infeliz CACHORRO! Ei, Aldair! Ai, Aldair! Ai, Aldair! Ai, Aldair! Ai, Aldair! Ai, Aldair! Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrou, só quebrou, só quebrou Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui Essas malandras, assaiadinhas Que só quebrou, só quebrou, só quebrou Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Mano, 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 via da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, vai, vai Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui 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 Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, a sonhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Puxa e dez Em Altair Você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Alô, tô no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Alô, tô no tubar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Que hoje eu vou me embriagar